Quando você quiser me liga, sabe que o Wegg não deixa passar a vontade Crankz e bl�에cks é em cima da mesa, então acende e faz a vibe Mas o copo de vila entra na onda e fica a vontade Antes não tinha, hoje eu tenho uma família Tá bem, me sinto confortável Mas nem sempre foi assim Lembro da época de quem tava comigo Me apoiando desde o início A cada dia que passa me sinto mais vivo Hoje em dia já não me critica Hoje ela tira a medusa do meu cinto Quando cê quiser me liga Sabe que o WEG não deixa passar a vontade Cranks e blunts em cima da mesa Então acende e faz a vibe Mas esse copo de vinho ela entra na onda E fica a vontade, antes não tinha Hoje eu tenho uma família Tá bem, me sinto confortável Mas nem sempre foi assim Lembro da época de quem tava comigo Me apoiando desde o início Cants e blunts, assando o balão Já de bater eu giro a visão Vai jogando, vai tudo no chão E ela mexe, mexe, mexe Não quero flash, não te deixe esquecer Enquanto a vibe não bater Tô te fazendo viajar Em frente ao alto mar É melhor tu se ligar Esse aqui é o teu lugar Mas nem sempre foi assim E não quiser cê pode ir Eu também posso partir Não se apegue a mim Não a mim, não a mim Não se apegue a mim Não a mim, não a mim Não se apegue a mim Não a mim, não a mim Agora se quiser me liga Sabe que o WEG não deixa passar a vontade Cranks e blunts em cima da mesa Então acende e faz a vibe Mas esse copo de vinho ela entra na onda E fica à vontade Antes não tinha Hoje eu tenho uma família Tá bem, me sinto confortável